A gente tem uma operação na unidade denominada Operação Duas Rodas, onde Visa está abordando indivíduos em motocicleta, né? A governação patrulhava lá pelo Pontal Sul, quando viu o indivíduo, ele demonstrou nervosismo e foi abordado. Na abordagem, consultado os antecedentes dele, confirmou passagem por tráfico e uso de drogas e um porte ilegal de arma de fogo. Diante dos fatos, aprofundou a entrevista com o mesmo e ele confessou que tinha drogas em casa. E essa droga, ele informou para a polícia onde ela seria vendida, seria entregue para alguém? Ele não deu detalhes, porque com certeza ele já estava vendendo, né? Que tinha peças já fragmentadas, cortadas ao meio. No total foram 30 quilos. Aí na casa dele a gente encontrou essa droga enterrada no quintal, enrolada em uma coberta. É importante a gente sempre ressaltar aqui também, né, tenente, a denúncia, porque a polícia tem, claro, o trabalho de inteligência, a polícia é treinada para encontrar, localizar e tirar essa droga de circulação, mas a participação da população é fundamental no momento como esse também. Olha, a participação da população é fundamental, é muito importante. Mas nós temos a abordagem policial, né, de onde o policial vê o indivíduo em atitude suspeita, parte para a abordagem e chega a uma apreensão desse poste. E agora, o responsável por essa droga vai ficar preso, né, a gente espera que fique um bom tempo atrás das grades, mas existe a possibilidade também de outras pessoas estarem envolvidas com esse material? A polícia ainda continua investigando e acompanhando para saber se mais pessoas podem ser presas também nas próximas horas? Olha, nós conduzimos ao quarto de Perno Garavelo, onde foi ratificado o auto de prisão em flagrante, né, ele foi autuado por tráfico. Mas segundo informações do mesmo, um companheiro dele foi preso anteontem com três peças, ou seja, três quilos de droga. Então, sinal de que eles estavam comercializando a droga ali pelo Parque Raial e Pontal Sul, a parecida de Goiânia. Ok, Tenente Roldão, obrigado pela participação. O pessoal que está acompanhando aí também, os nossos bravos policiais militares, Polícia Militar, que é de Goiás o melhor de todo o Brasil. Tenente, um abraço, obrigado, viu, tenha uma excelente terça-feira. Tudo certo lá na Chácara? Tudo certinho, graças a Deus. Eu que agradeço a oportunidade. Vale lembrar que essa organização aqui, primeiro sargento Lemos e soldado Jefferson, tem desempenhado um grande trabalho no 8º Batalhão.